Oi, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Miley, sou a maquiadora Miley E vamos lá começar a maquiagem, né? De antemão, vamos fazer aquela preparação de pele bem legal Eu tô vendo aqui que você tem... O seu rosto tem a pele muito boa, tem muitos poros abertos Mas mesmo assim a gente vai fazer uma preparação de pele bem legal Pra dar aquele clima final Vamos começar aqui passando aquele hidratante no rosto Vou colocar uma quinta Vou passar um pouquinho Em seguida agora a gente vai vir com um olhinho bem legal Pra fechar, tirar todos aqueles menores poros, tá? Bom, né? O cheiro é maravilhoso Agora a gente vai dar continuação Vamos começar a pele, tá? Como sua pele já é muito boa Na minha total experiência Acho que a gente vai fazer só aquela pele bem leve Eu gosto primeiro de começar com a pele, tá? Nossa, eu amava Quando eu comecei a fazer maquiagem Eu sempre começava a fazer Pra me dar um toque especial Vamos fazer aquele pó Olha só como desliza Olha só como desliza Olha só as setas de passando, tá vendo? Eu passo o clima Eu passo o clima de adoro esse pó de banana Em seguida Eu vou vir aqui com o pó secundário, tá? Na corzinha da sua pele Pra gente igualar Ó Pegando bastante pó Bastante Pra deixar a sua pele bem uniformizada Tá vendo como desliza? Olha só o pó saindo Vamos lá onde vamos Um pouco no seu narizinho Perfeito, você tá ficando maravilhosa Agora vamos fechando essa sobrancelha Sua sobrancelha já é muito arqueada Muito bonita Eu só vou dar uma caprichada Eu só vou dar uma caprichada do toque Nas cores Agora tô passando bastante produto Vou passar Nossa, e desse outro lado aqui Existe uma coisa bem legal também na maquiagem Que é a delimitação abaixo da sobrancelha Agora a gente vai delimitar ela Deixar tudo bem marcante Apesar de ser algo bem simples Agora passa Agora passa Perfeito Agora na parte dos olhos Como a sua maquiagem tá um pouco simples Não vamos optar por cílios postiços Vamos finalizar com a máscara de cílios, tá? Mais um pouquinho desse lado Tá ficando muito lindo E agora o batom Olha Eu vou escolher essa cor aqui Que inclusive é a que eu estou Que inclusive ela é muito bonita Olha como ela desliza Vou passar agora Tá ficando maravilhoso, tá? Agora A gente vai vir aqui Pegar o blush Pra deixar Essas bochechas bem rosadas Olha só Vamos lá Agora a gente vai iluminar Um pouquinho desse rosto Passar bem aqui Nas suas maçãs Tá ficando perfeita E agora Eu vou pegar só uma coisinha Pra colocar abaixo dos seus ovos Pra não parecer muito, tá? Só uma coisinha Bem leve Pra falar que não teve uma cor Mais um pouco Perfeita Você tá muito linda E eu gosto disso Meu trabalho é simples Mas eu quero deixar a pessoa maravilhosa Destacar muito do jeitinho que você tá Perfeita E agora pra finalizar Eu tenho o costume de fazer uma breve massagem Pra tirar toda essa região do seu pescoço Deixar ela bem desenchada, tá? Vamos lá Tchau 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 Pronto, agora está tudo sem sejadinho, perfeito, muito obrigado por ter escolhido meu trabalho, você saiu maravilhosa.